Por toda a terra que passo Me espanta tudo que vejo A morte tece seu fio De vida feita ao avesso O olhar que prende anda solto O olhar que solta anda preso Mas quando chego eu me reto Nas tramas do teu desejo O mundo todo marcado Aferra o fogo e desprezo A vida é o fio do tempo A morte é o fim do novembro O olhar que assusta anda morto O olhar que avisa anda aceso Mas quando chego eu me perco Nas tramas do teu segredo É Minas, é Minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe É Minas, é Minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe A cena da vela queimando O homem fazendo o seu preço A morte que a vida anda armando A vida que a morte anda tendo O olhar mais fraco O olhar mais fraco anda afoito O olhar mais forte e indefeso Mas quando eu chego eu me enrosco Nas cordas do teu cabelo É Minas, é Minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe É Minas, é Minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe É Minas, é Minas É hora de partir Eu vou Vou-me embora pra bem longe É Minas, é Minas 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 Muito obrigada